O que é isso? É. Bom, eu... eu acho que eu também. Igualmente. Igualmente o quê? Você sabe... Fala. Eu... eu me masturbo. Masturbação faz ficar surdo. O quê? Eu disse que masturbação faz ficar surdo. O que você diz? Você está desanimada? Faça de manhã de segunda-feira. Eu queria que a escola começasse na terça. É, e terminasse na quinta, né? E a gente teria um fim de semana de quatro dias. Og, fica, espere. Oi, tudo bem? Tudo bem? Entendi. Entendimento. Entendimento. Obrigado.